Foi durante a operação protetor de fronteiras realizada pelo Batalhão de Polícia da Fronteira. Os policiais receberam denúncia anônima e encontraram um depósito clandestino de vinhos em um galpão na zona rural do município de Planalto. Ao chegar ao local, um homem fugiu a pé e não foi mais encontrado. No galpão, várias caixas de vinhos argentinos que totalizaram 600 garrafas. A mercadoria foi apreendida e entregue na Receita Federal em Santo Antônio do Sudoeste.